Oitavo capítulo da segunda temporada do programa Eu Realizo Sonhos, o nosso programa aqui do ICTV, no canal do YouTube. A gente tem realmente a preocupação de trazer muita informação para as noivas, seja na revista, seja no seu wiki, seja nas nossas redes sociais, no nosso site, leisquecivelcasamento.com.br e também no YouTube. E para isso a gente criou esse programa, Eu Realizo Sonhos. Hoje eu estou trazendo aqui uma pessoa de Curitiba, um produtor fantástico, cerimonial, decoração. Ele vai explicar isso aqui para a gente, como é que é o trabalho dele. Mas o Rodrigo Ono, da Rio Eventos, que é arquiteto de formação e começou a empresa desde 97, né, Rodrigo? E por isso eu estiver errado. Não, já são 20 anos de empresa. Me fala um pouco desse início teu aí de trabalho, como é que foi evoluindo. Eu comecei a estar fazendo mais eventos residenciais, festas particulares, eventos fechados, coisas menores. E com o tempo a procura pelos clientes, a necessidade, acabei indo atrás de formação, de cursos, acabei me formando em arquitetura também, que acabei unindo as duas profissões e comecei a realizar grandes eventos hoje em casamentos, focando nisso. Hoje a gente sabe que a noiva quer informação em todos os lugares. Ela vai perguntar coisa para você, vai perguntar coisa para a empresa de imóveis, vai perguntar coisas para a pessoa que vai fazer o vestido, às vezes sobre o mesmo assunto que às vezes nem tem a ver com a pessoa que vai fazer o vestido. Ela vai pegar Inesquecível Casamento, a revista, vai entrar no site, vai entrar no YouTube, nesse programa aqui. Ela vai nas redes sociais de todo mundo do mercado de casamento. e isso pode dar confusão mental até nela, né? Então, primeiro, como é essa questão de rede social para você, do teu trabalho? Então, é comum as noivas irem atrás de referências. E nisso elas acabam se perdendo, elas vão atrás de muita informação. E a gente comenta que as informações às vezes não são interligadas. São perfis diferentes, gostos diferentes, mas elas gostam de tudo e não sabem realmente o que realmente vai ser necessário, o que vai combinar com a sua festa. Aí que entra realmente a importância de um profissional que possa orientá-lo em relação a isso. Até a gente acaba pedindo para ela traga essas referências, essas informações. E nisso a gente vai tirando detalhes de cada post que elas curtem, de cada informações que elas vão atrás, para poder ver realmente o que vai se conectar, para que a gente possa usar isso como uma informação pessoal, que combine com ela, para que a gente possa usar isso no perfil, no estilo do casamento que a gente vai criar para ela. Eu costumo dizer o seguinte, pessoal. A rede social existe para ajudar? Existe. Ela ajuda. Só que a partir do momento que você fecha o teu projeto, fecha o estilo do seu casamento, ela pode te atrapalhar se você continuar olhando. Porque vai chegar um momento que você não vai desapegar e vai continuar olhando, vai querer mudar teu projeto várias vezes. Você vai atrapalhar o teu profissional, você vai trabalhar você mesmo e pode subir muito o teu custo. Então pode jogar contra você mesmo. Desapega quando você definir aquilo que você quer. Não é não, Rodrigo? Isso é verdade. A partir do momento que está definido o projeto, eu acho que ela tem que parar de realmente começar a ir atrás, de colher informações e começar a ouvir o profissional que ela contratou. É para isso que a pessoa foi realmente escolhida, para poder aí sim esse profissional ajudá-la. Quanto tempo antes a noiva deve te contratar? A média hoje em dia tem sido de dois anos, com antecedência, para a gente poder fazer com tudo com bastante calma, organizar tudo isso. E todo 2017 já está todo fechado? 2017 e 2018 todos os sábados já. Meu Deus, isso é sucesso. E quem tem sucesso é o quê? Compromisso com o trabalho, gosta do que faz, é profissional. Ninguém faz sucesso sem ser assim. Rodrigo, eu conheço o teu trabalho, a gente já está com a Inesquecível aqui há 10 anos e eu sei que você é muito profissional, você tem qualidade, você é compromissado com as tuas noites, você se dá bem com elas. Me fala um pouco dessa formulazinha de sucesso que você tem aí, que você alcançou. Na realidade, o que a gente quis pôr dentro da empresa, que apesar de ser o profissional Rodrigo Ono, junto vem a Rio Eventos, que é uma empresa que a gente tenta focar com que cada noiva seja única. Ou seja, nós atendemos apenas um evento por dia. Então por mais que nós temos uma agenda toda fechada, a gente tem o cuidado de que aquela noiva seja exclusiva, nós podemos criar um projeto exclusivo para ela e não seja uma cópia. Por mais que a gente fala que vem com referências de Instagram, referências de outras mídias sociais, mas a gente não copia o que uma outra noiva fez. Mas sim que a gente pegue algum detalhe, alguma informação que ela tenha gostado para poder usar na sua festa. E aí o carinho que a gente tem de cuidar pessoalmente com cada noiva, dando exclusividade da data, tendo apenas aquele casamento no dia, faz com que a gente realmente conseguisse ter essa questão da agenda fechada e tranquila. Muito bom. Eu acho que você acabou de responder a minha próxima pergunta. Você fecha mais de um casamento por dia? Não, hoje em dia não. De jeito nenhum? Só em alguns casos muito específicos, que realmente os clientes já nos conhecem e venham a pedir que a gente possa atendê-los em alguns detalhes. E aí como é que você faz? Nós temos uma equipe muito grande hoje. Poderíamos estar atendendo dois, três casamentos na mesma noite pelo tamanho da equipe que nós temos hoje. Mas a nossa prioridade fechada, independente do tamanho, do valor do casamento, vai ser para aquela noiva que realmente nos contratou pela data. Aí às vezes acaba aparecendo alguns clientes que já são nossos clientes e conhecem toda a nossa estrutura e nossa equipe. E falam, Rodrigo, nós queremos que você organize tudo, porém pode sair da sua equipe e poder cuidar da gente. Realmente você não precisa estar pessoalmente na nossa festa. Mas o cliente realmente aí já nos conhece e tem essa confiança dentro do nosso trabalho. Aí realmente a gente acaba tendo algumas exceções. Quando você pega a produção do casamento, você decora, faz o cerimonial, envolve toda a organização, é isso? Isso, isso. E por exemplo, tem noivas que contratam alguém para decorar e você para o cerimonial? Tem, tem. A gente acaba tendo alguns produtores também que fazem toda a parte do projeto, toda a parte da decoração, e a gente entra para poder cuidar de toda a festa no dia. Então me explica um pouco sobre isso. Por exemplo, a noiva acaba gostando do perfil, do estilo, às vezes de algum outro decorador, de algum outro produtor. E acaba contratando ele, porém ela gosta do nosso trabalho, gosta da maneira que nós lidamos com os profissionais do dia para poder deixar que tudo tenha um certo comprometimento que realmente não se incomode. Então aí a pessoa acaba nos contratando somente para cuidar do dia do evento. Ou, em alguns casos, nos contratar para cuidar desde a parte da produção, de toda a parte do projeto, e podemos cuidar de todo o cerimonial. Aí seria um serviço bem completo também. Muito bom. A gente sabe que a noiva é insegura, então muitas vezes, por mais que de repente já tenha definido o projeto, ela pode mandar uma coisa aqui, outra ali. Tem limite para isso? Você impõe algum limite em contrato, alguma coisa assim? Não, a gente acaba não colocando limites para não deixá-la insegura. Eu sempre falo, está insegura, não está gostando, vamos zerar. Não adianta mudar. Vamos parar e vamos recomeçar e fazer outro projeto. E se estiver faltando um mês para o casamento? Dá tempo, dá tempo. Por isso, até às vezes a gente fecha casamentos com um mês de antecedência e dá tempo para resolver tudo isso. E você resolve o problema dela? Resolvemos. Quer deixar ela feliz? O importante é assim, é ela contratar um profissional que ela tenha confiança, que ela confie em deixar na mão dele para que ele resolva isso para ela. A questão hoje que está todo mundo falando, pagamento. A noiva tem que... Como é que é o contrato disso? Ela tem que pagar tudo antes da festa? Normalmente, sim. Ela acaba fechando o contrato, pagando só um sinal para poder garantir o profissional. E ao longo do tempo ela parcela? Ela pode parcelar. Por isso dá antecedência, não dá essa procura de dois anos. Então, noiva. Noivos, pais dos noivos, saibam disso, isso é importante. Você pode fechar com muita antecedência, vai se programando e vai parcelando com os profissionais, porque antes do casamento tem que estar pago. É bom para vocês, para se segurarem, de que o serviço vai ser prestado com qualidade e também você dar segurança para os profissionais. Já aconteceu de você chegar em um casamento e ter algum problema de pagamento com algum fornecedor? Normalmente, não. A gente já tenta programar isso antes para que realmente a família não fique preocupada em ter que deixar isso para a última hora. Então, essa antecedência é justamente para ela não se preocupar e não ter que entrar em uma vida futura, uma vida inicial de família com dívidas. Então, é importante ter esse prazo para poder deixar tudo organizado e realmente no dia do casamento, na semana, ela não ter que se preocupar nem com pagamento, nem no dia do casamento ter que ficar assinando cheque, nada que venha realmente a te incomodar. A gente sabe que muita noiva fica ansiosa, fica nervosa, que às vezes até usa você como psicólogo também, não só como organizador de eventos, como produtor. Você já teve algum caso engraçado de uma noiva? O pessoal chama muito na internet aí, Bridezilla. Eu não gosto muito desse termo, não, mas enfim. A noiva assim, ansiosa. Conta uma história engraçada de uma noiva que te deixou o cabelo em pé. Olha, a gente tem bastante noiva que vem com uma ideia, totalmente decidida, sabendo o que quer, e do dia para a noite ela vem com outra ideia, altera tudo novamente. E vai alterar várias vezes. Então, o que a gente fala? Vamos ouvir. Vamos ouvir tudo o que ela tem para falar. A gente acaba sendo um pouco de psicólogo, realmente, em poder estar compreendendo qual é a insegurança que ela está tendo, por que ela está mudando tanto de opinião, e ela acha aquilo normal. Mas chega a um certo ponto, a gente tem que por um limite. A gente vai pôr um limite nela ali e dizer, olha, agora realmente é o momento da gente decidir para poder dar tempo de organizar tudo isso. O que você já te passou de mais engraçado no casamento, no dia do casamento? Olha, a gente já teve várias situações engraçadas em relação a noivo passar mal, a noiva desmaiar, devido à ansiedade, ao nervosismo. Já aconteceu com o Chico que ela chegou de vídeo cacetado, o noivo desmaiar no meio da cerimônia? Prática, já. Mas a questão é sempre óbvia. A bebida é sempre perigosa, né? Sempre. Sempre noivo que passa mal. Passa mal, é. O noivo fica mais ansioso, guarda as emoções, e no dia acaba passando mal e desmaiando. E alguma saia é justa? Não, realmente não. Como a gente cuida com tudo com bastante antecedência, realmente no dia a gente acaba não se incomodando, não tendo nenhum tipo de problema. É mais realmente a parte psicológica, emocional, que não tem como controlar. Bom, Rodrigo, obrigado. Conversei aqui com o Rodrigo Ono, da Rio Eventos. Pessoa super simpática, carismática, maravilhosa. Só adjetivos bons. Nesse nosso episódio aqui do Eu Realizo Sonhos. Quer falar mais com ele? Com certeza você vai ver muito sobre ele aqui no site da Inesquecível Casamento. E vou lembrar de novo, hein? Inscreva-se no canal aqui do YouTube do ICTV. Veja tudo sobre Eu Realizo Sonhos, todos os capítulos. E ainda ative as notificações, que aí você vai ficar muito informado, porque informação nunca é demais. Muito obrigado. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Rodrigo.